O consumidor já se acostumou a pagar preços diferenciados nas compras à vista e no cartão de crédito. Ou seja, comprar com cartão de crédito não dá desconto. Essa é uma prática comum no comércio. A gente vai entender um pouquinho como é que o comércio trabalha com essa diferenciação de preço. A Lívia vai explicar quanto é que sai essa saia aqui à vista. Quanto ela custa à vista? Essa saia, ela custa R$ 100. À vista, a gente dá 10% de desconto e no cartão 5% e parcela de acordo com o cliente desejar. Mas o valor do cartão de crédito não é o mesmo valor se fosse comprar à vista? À vista é 10% e cartão 5% que a gente trabalha. Não tem desconto? Não tem. O que muita gente não sabe é que nas compras com cartão de crédito deve sempre prevalecer o valor à vista. É que essa diferença na cobrança é considerada prática abusiva. Ela vai de encontro à portaria 118 barra 94 do Ministério da Fazenda e também ao Código de Defesa do Consumidor. Ambos determinam que não pode haver diferença de preços. O pagamento à vista tem quatro modalidades. Dinheiro, cheque ou cartão de débito e crédito. Isso quer dizer que o consumidor pode negociar o valor à vista e ainda dividir em algumas parcelas no cartão. É a portaria do Ministério da Fazenda e o artigo 39, inciso 1 e 5 da lei 8.078 de 117 de 90 que é o Código de Defesa do Consumidor. Que determina? Que determina que considera a prática abusiva condicionar a utilização do cartão de crédito a consumações mínimas e afirma também se tratar de uma prática abusiva por elevar a vantagem desse consumidor incentivando o consumidor ao consumo. Não pode? De forma alguma não pode, é proibido por lei e o consumidor deve denunciar o PROCON, que é um órgão do Executivo, para que possamos fazer com que o seu direito seja respeitado. A Assembleia Legislativa também quer impedir essa prática. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou o parecer favorável a um projeto de lei de autoria do deputado Rogério Cafeteira, que proíbe os estabelecimentos comerciais de exigir valores diferentes para cartão de crédito e de débito. Infelizmente hoje a gente vê essa prática e ainda mais, diferenciações de preço de pagamento em dinheiro, de pagamento em dinheiro, de pagamento em cartão de débito e cartão de crédito. Então foi um projeto que visa que o direito do consumidor seja mais respeitado. Porque hoje é comum as pessoas usarem mais o cartão, até por causa, e não os mais ricos, os mais humildes, que estão mais suscetíveis a andar no transporte coletivo, a ser assaltado. Então é mais prático, é mais seguro você usar um cartão. Esse projeto de lei, ele já ratifica o que já é proibido por lei, com base na portaria do Ministério da Fazenda e com base também no Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente o artigo 39, inciso 1 e inciso 5. É importante que a Assembleia Legislativa faça esse projeto, que esse projeto seja aprovado, porque traz o assunto ao debate, essa legislação ela vem a ser reforçada ao consumidor e finalmente nós conseguiremos, com base nessas legislações, impedir que essa prática ela exista em todo o Estado do Maranhão. De que forma o PROCON vai fiscalizar? O PROCON já vem fiscalizando e já vem proibindo e autuando as empresas que insistem em exigir do consumidor consumação mínima. É importante que o consumidor, que é o maior fiscal da relação de consumo diante a essa prática, exija os seus direitos e, havendo a insistência por parte da empresa, denuncia o PROCON pelos nossos canais de atendimento, seja através do nosso aplicativo, através do nosso site ou em uma das nossas unidades, para que nós possamos direcionar nossas equipes de fiscalização e impedir essa prática em nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto